Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo no Você e Se Bê. Começamos aí mais um videozinho de rotina, de encomenda, tô aqui colocando meu avental. Eu tenho algumas coisinhas pra fazer hoje. Hoje, inclusive, é o dia do churrasco do aniversário do Pedro, que eu mencionei pra vocês nos vlogs anteriores. Então, se você não sabe do que eu tô falando, vai assistir o vídeo anterior pra você ficar ciente também. E aí, hoje é o dia do churrasco em si. Eu já fiz... Ui! Que barulho! Eu já fiz todos os docinhos que vão ter lá na festa do churrasco dele. E eu vou decorar o bolo também. Eu tenho um bolo de encomenda ainda pra sair hoje de manhã. Tenho que prensar o bolo. Então, tipo, tem bastante coisa que eu vou mostrar pra vocês. Agora são sete e meia. A moça vem retirar o bolo dela oito e meia. Então, eu vou correr aqui. Vou guardar essa loucinha aqui agora. Pra poder pegar o bolo da encomenda pra decorar. Prensar o bolo e depois decorar o bolo do Pedro. Tem bastante coisa. Eu preciso fazer tudo isso até meio-dia. E ficar pronto também até meio-dia. Então, assim, um desafio, né? Mas é isso. Vou mostrando pra vocês. Se me acompanha aqui, já deixa o like no vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreve também. Bora lá, então, gente. Que hoje tem coisa pra narrar aqui pra vocês, hein? Vamos começar primeiro com esse bolinho de encomenda. O recheio dele, se eu não me engano... Se eu não me falha a memória, gente. Era de ninho com morango. Essa forma aí é uma forma de 15cm por 10cm. É mais ou menos ali um quilo e meio. Venho ali fazendo a minha pré-camada. Com chantilly branco mesmo. Enquanto o meu outro chantilly já tava batendo, né? E aí, depois que eu fiz a pré-camada, eu venho fazendo a aplicação do chantilly branco nesse meu bolo. Gente, esse modelo de bolo já saiu algumas vezes por aqui. Acho que é o terceiro, quarto seguido que eu faço nesse estilo de decoração. Então, era uma decoração bem rapidinha que eu já tava meio manjada de fazer. Então, não teve nenhum problema. Foi, tipo, tudo muito rapidinho. Então, eu fiz a aplicação ali do chantilly. Venho alisando já a parte de cima, né? O topinho do meu bolo. E depois venho com a minha espátula ali alisando a lateral. Gente, nesse momento a câmera deu uma estourada porque tava com um brilho bem alto, né? Da câmera. E aí, o chantilly branco deu aquela realçada. Então, deu uma estourada aí na luz. Então, vocês relevem essa parte, tá? Se vocês forem ver ali, eu dei uma molhadinha na espátula pra poder passar por cima. É uma ótima dica ali pra você tirar um pouquinho da porosidade que pode ficar ali no seu chantilly. Então, eu molhei a espátula menor. Molhei essa espátula aí grande também, que é a espátula de alisar lateral. Todas, ambas as duas, né? Eu molhei um pouquinho na água pra passar no bolo e tirar um pouco da porosidade, tá? Então, fiz esse processo. Depois, vim retirando aí já a quina imperfeita. Passei a espátula novamente. Aí, nesse caso, não precisei molhar de novo a espátula porque ela já tava ali com a umidade dela. Então, só fui alisando. E novamente, passei ali a espátula maior na água porque pra espátula do lado, né? Pra lateral, eu já faço mais esse processo pra realmente ter o nosso liso perfeito ali, tá? Então, passei ali, fiz esse processo, alisei o nosso bolinho, deixei ele prontinho ali já. Vocês viram que eu mantive, né? A quina imperfeita pra manter o modelo ali do bolo. E aí, nesse momento, eu comecei a tingir as cores, tá? Aqui, eu utilizei o laranja. É o soft gel laranja da Fab. Peguei só um pouquinho ali de chantilly que nem precisa de muito, que a gente não utiliza muito, gente. E também fiz ali um outro potinho com a cor pink da Fab. Pra fazer esse processo de coloração dessas cores, assim, nos bolos vocês não precisam de muito chantilly, gente porque não vai muito. Vocês vão ver aí que o mínimo que eu vou utilizar é, assim, realmente tão pouquinho que não precisa tingir muito chantilly pra não ter desperdício, tá? Eu acabo tingindo uma quantidade maior porque também você pegar uma quantidade muito pequenininha pra tingir, é muito ruim você trabalhar com pouco chantilly, né? Então, por isso que eu acabo ali colocando uma quantidade maior de chantilly pra você tingir essas cores porém, a quantidade que nós utilizamos, gente é muito pequenininha, tá? Quase que não usa chantilly colorido. E aí, nesse bolo, eu venho aí espatulando passando essa parte do degradê de cores na verdade, nenhum degradê eu venho espalhando as cores, né? O laranja e o pink bem assim, espalhado mesmo nada muito regradinho como eu sempre falo pra vocês é, pra seguir o mesmo modelo que a cliente havia me mandado então eu vejo onde tá faltando eu venho e coloco coloquei uns parzinhos ali, né? de laranja com pink depois eu coloquei alguns pontinhos do pink espalhado um pouquinho do laranja espalhado também onde eu via que tava faltando eu colocava chantilly, gente e aí, você faz na lateral e você também faz um pouquinho na parte de cima, tá? pra dar esse contraste o último modelo desse aqui que saiu no ateliê era com topo de papel, né? então tinha as flores ali em papel e acho que era só as flores que tinha mesmo e aí, nesse caso não tinha flor, tá? era só a coloração em chantilly então, tinha que deixar ali bem certinho porque não tinha complemento nesse bolo, né? era realmente só a parte ali do chantilly depois eu vim aí com uns pincelzinhos que eu deixo pra próprio uso da confeitaria, tá, gente? pra poder dar acabamento nos doces e bolos e aí, eu peguei o pó de decoração dourado da FAB junto com um pouquinho da solução alcoólica também da FAB, né? o álcool de cereais diluí e vim colocando ali na minha quina e também vim fazendo alguns detalhes no próprio bolo na lateral, tá? gente, nesses momentos assim principalmente da quina você tem que tomar cuidado pro seu... a sua mistura não tá muito líquida, tá? porque se você fizer uma misturinha de pó com álcool muito líquida pode escorrer da sua borda e vai manchar o seu bolo e se tiver muito grossa também vai ficar muito difícil na hora de você trabalhar ali, né? com a textura do pincel e tudo mais então tentem deixar ali não muito líquido mas também não muito grosso tá vendo que a minha ali escorreu um pouquinho do álcool de cereais, né? então eu dei um ajuste digamos assim mas tomem cuidado na textura, né? dessa sua mistura de pó com glitter, né? de... glitter não com pó de decoração álcool e pó de decoração pra ficar na textura certa gente, já terminei o bolinho, ó já coloquei aqui em cima da mesa que eu vou tirar umas fotos e embalar, tá? ele ficou assim eu achei que ficou bem bonitinho uma decoração bem rapidinha de fazer agora eu vou tirar a foto e depois eu já vou pegar o bolo do Pedro pra fazer porque aí eu já termino essa parte de decoração de todos os bolos então bora dar início pra decoração mais esperada e mais pedida por vocês lá do meu Instagram Lê, você vai ensinar essa decoração? Lê, você vai soltar no canal quando cá está a decoração que vocês tanto pediram lá no Instagram então vamos lá, gente esse bolo do Pedro é um bolo de 20cm, tá? massinha, chifão de chocolate do meu curso online é recheio de brigadeiro de ninho com creme de ovo maltine aí Lê, mas ensina o creme de ovo maltine? não, gente não ensino porque não tem nem receita é basicamente aquele pote de creme de ovo maltine que a própria ovo maltine me mandou e eu utilizei ele que é aquele creme literalmente de ovo maltine crocante então não tem receita, tá? comprem o pote e usem sem medo de ser feliz porque é muito gostoso e aí eu coloquei aí nas duas camadas o creme de ovo maltine, né? intercalando ali no meio ninho enfim, a montagem de sempre ficou assim surreal de gostoso esse bolo e essa minha massa de chocolate eu sempre falo pra vocês, gente que eu sou incrivelmente apaixonada nessa massa de chocolate vocês não tem noção é muito gostosa e você encontra aí lá dentro do meu curso, tá? enfim, né? vamos voltar aqui pro bolo fiz aqui a minha pré-camada o bolo dele vai ser verde como de todo ano porque Pedro é palmeirense então eu faço jus a isso entendeu? de deixar todo o bolo dele de todo ano verde e aí eu coloquei um pouquinho de soft gel verde da Fab só um pouquinho porque eu queria fazer apenas um fundo, tá? verde clarinho vim hidratando o meu chantilly ali com o meu creme culinário da Vigor e aí eu venho ali trabalhando o chantilly não precisou de muito corante porque igual eu falei pra vocês eu só queria fazer um fundo verde porque nesse bolo nós iríamos utilizar ali a técnica de aveludado mais o estêncil então eu não tinha necessidade de tingir um verde muito escuro, tá? eu tingi realmente esse verde clarinho pra facilitar na hora de fazer a aplicação ali do pó de decoração porque aí a gente acaba utilizando menos pó de decoração enfim, vocês vão acompanhar aí que na verdade não é nem pó de decoração que a gente utiliza, tá? mas eu vou mostrar pra vocês então eu sempre faço o fundo do chantilly da mesma cor ali que eu vou utilizar no bolo trabalhei o meu chantilly e passei pra manga de confeitar venham aplicando aí no meu bolo gente, as medidas desse bolo são basicamente a mesma medida que eu utilizo para os bolos de encomenda, tá? é igualzinho não mudou nada até de recheio, massa enfim, tudo a mesma coisa e vocês tinham me perguntado em algum vídeo aqui do canal se quando é pro Pedro eu cobro as coisas seguinte gente bolo de aniversário do cinto de aniversário eu não cobro obviamente eu dou pra ele de presente o bolo, os doces enfim quando é algo que ele quer tipo levar pro pessoal do Bradesco não, do Itaú que eu até mostrei pra vocês nos vlogs anteriores né, que ele pediu doce de encomenda aí eu cobro porque aí é o meu trabalho também né gente não é porque ele é meu namorado e eu sou confeiteira que eu tenho que dar doce e bolo de graça porque sai do meu bolso né e eu não tô podendo gastar então ele faz jus ao meu trabalho né graças a Deus ele me apoia nesse sentido então ele faz questão de pagar também tá e aí quando é pra fora eu cobro tipo pra ele levar pro banco agora obviamente pra aniversário essas coisas eu não cobro não fiz aí o alisamento do meu bolo igual vocês acompanharam alisei em cima alisei na lateral tava super fofinho lindo e maravilhoso e aí agora eu venho com o glitz verde e esse pó de decoração verde menta da Fabi tá e agora que começa a nossa brincadeira essa parte do vídeo eu nem vou acelerar gente eu vou deixar aí pra vocês verem mesmo eu tava colocando ali na bombinha da Fabi que agora a Fabi tem bombinha também é bombinha fabulosa eu tinha colocado ela com o caninho só que não tava saindo tá tava difícil ali de sair então eu tirei o caninho até porque o que eu tava utilizando era um pouquinho mais grosso né então realmente não ia passar pelo tubinho do caninho eu tirei e aí eu virei a bombinha e assim melhorou a minha vida mil por cento tá Lê qual mistura é essa que você tá usando gente a santa que lá vem história tá coloquei leite em pó né nesse caso não tô usando nenhum não tá tô usando realmente leite em pó qualquer leite em pó aí que você tiver na sua casa e aí eu coloquei o pó de decoração aquele pó de decoração que eu mostrei pra vocês que eu utilizei da Fabi né que foi o verde menta e o glitz coloquei os dois pra dar esse toquezinho de brilho tá então eu coloquei ali tanto que vocês até repararem ali atrás ó no no potinho que tem uma colher naquele pote que tem a colher tem leite em pó o glitz pra dar um toque de brilhozinho e o pó de decoração mistura bem até chegar ali no tom que você deseja passa pra sua bombinha aí no caso ele ficava um pouco difícil de eu manusear na bombinha porque ele ficava na parte de cima aí eu tinha que dar uns uns totozinho na bombinha só pra ele aplicar mas aplicou super bem essa bombinha é muito boa porque ela não tem muito desperdício tem o desperdício de qualquer bombinha mas a aplicação dela é super tranquila vocês vão ver aí no vídeo e aí gente é só você vir aplicando aí no seu bolo não tem segredo nenhum e aí essa técnica a gente deixa meio que o bolo aveludado você pode fazer de qualquer cor se você não quiser colocar o glitter você não precisa eu coloco o glitter porque eu acho que fica o tonzinho de brilho ali no final vocês vão ver na hora que eu mexo a minha bailarina como dá pra ver as partículas de glitter no bolo então fica bem legal tá e aí ó depois eu vou enchendo o meu tubinho tá o meu tubetezinho ali da bombinha da Fab e aí depois é só você roscar de novo virou a bombinha e sucesso tá conforme a bombinha vai ficando cheia é até mais fácil da gente manusear porque aí depois ela vai fugindo do buraquinho né mas ó como aplica super bem e dá esse acabamento ali no bolo percebam também gente que o bolo ele tá um pouquinho ali tipo em umas falhas né como se não tivesse o pó de decoração né essa nossa misturinha ali com leite mas depois disso eu vim arrumando tá eu só passei batido assim pra poder fazer a aplicação logo no bolo toda de uma vez e depois eu vim colocando ali nas falhas preenchendo certinho né pra ficar tudo bem verdinho ah gente um porém tá aqui nós vamos aplicar o estêncil se você quiser trabalhar com estêncil não necessariamente você precisa acrescentar o leite em pó dessa forma assim no seu bolo tá mas você precisa acrescentar alguma camada embaixo do seu bolo pra dar esse acabamento pra você conseguir aplicar o estêncil seja o bolo todo de glitter todo só de glitter mesmo seja o leite em pó ele só o leite em pó mas dependendo do leite que você utilizar pode ser um pouquinho mais amareladinho e vai ficar meio amarelado justamente ali no seu bolo então tomem cuidado com isso tá pra não aplicar o pó o pó não o leite em um bolo que é branco e ficar meio amarelado por causa do pó do leite quer dizer então pra você trabalhar com estêncil você vai aplicar ou o leite em pó ou o glitter ou o leite em pó igual eu tô fazendo assim colorido né com pó de decoração glitter enfim mas você precisa fazer uma aplicação ali no fundo pra você aplicar o estêncil e como eu queria trabalhar com o estêncil nesse bolo então eu decidi fazer esse efeito aveludado que é um efeito a moto passando na avenida de baixo certeza que vai aparecer no vídeo mas enfim como é a primeira vez que eu tava fazendo esse efeito aveludado assim eu achei que ia ficar legal trabalhar com ele e com o estêncil tá e por fim gente eu acho que esse é um dos bolos mais bonitos que eu já fiz e eu sei que eu tô falando bastante gente no processo desse vídeo mas é porque eu quero que vocês acompanhem tudo entendeu quero que vocês acompanhem todo o passo a passo realmente aí desse bolinho e aí agora depois que eu terminei de fazer a aplicação em todo o bolo eu venho tampando as falhinhas que eu falei pra vocês que eu viria tampando né as falhinhas ali do bolo e depois eu venho fazendo a limpeza de tudo porque é um negócio pra fazer sujeira gente tô na dúvida de qual estêncil que eu coloco se eu coloco esse daqui aqui assim se eu coloco esse que é diferente também assim ou se eu coloco esse daqui da Bluestar deixa eu tirar ele do saquinho pra vocês verem ou se eu coloco esse daqui tá vendo essa referência aqui gente é da Bluestar o estêncil número 5 tá 005 ou se eu ponho esse cara que dúvida não sei gente meu Deus e chegou a hora gente de aplicar nosso queridíssimo estêncil eu escolhi esse daí porque eu achei que ia ficar mais legal e aí gente eu posiciono o estêncil dessa forma e venho aplicando com o chantilly um pouquinho mais molinho tá o mesmo chantilly que eu fiz ali toda a cobertura do bolo eu venho aplicando ali no estêncil eu sei que cada um tem uma forma de trabalhar com estêncil cada um trabalha de uma maneira diferente e tá tudo bem gente eu trabalho dessa forma e foi a melhor que eu me adaptei não fico colocando como fala o nome daquele negócio que prende gente ai meu Deus alfinete não fico colocando agulha pra segurar o estêncil eu prefiro colocar ali um pouquinho depois eu vou prendendo o estêncil com o próprio chantilly mesmo pra mim funciona super bem e é isso que importa não é mesmo e é isso gente apliquei o chantilly não precisa colocar muito tá bom porque senão fica muito difícil depois de você trabalhar venho com a minha espátula de textura e venho tirando ali o excesso desse chantilly do estêncil pra deixar o desenho bem bonito se você quiser já dá pra você trabalhar só com ele assim tá se você não quiser colocar nada ali de glitter de pó de decoração tira o estêncil e seja feliz porque dessa forma já vai ficar bom mas eu queria inventar né gente então eu peguei um pó de decoração dourado da Fab com a bombinha essa que eu tô usando aí é da Blue Star também é uma bombinha muito boa que eu gosto e aí eu venho aplicando dourado tomando cuidado nas laterais pra não manchar o verde tá tudo bem que a gente sempre acaba manchando um pouquinho mas aí eu pinto o estêncil ali eu meti o meu dedão e acabei manchando tirando o que eu tinha feito mas depois é isso eu vou até desacelerar o vídeo nessa parte desacelerei o vídeo pra vocês verem a realidade né que a gente puxa o estêncil já chorando pra dar certo mas puxa devagarinho uma parte gente depois você já vem com a outra lateral ó pra puxar e sempre vai tirando ali ó no meiozinho tá vendo não gruda nada não passei nada no estêncil eu realmente só coloquei ali no bolo e como a gente tinha feito a camada com esse leite né ele não gruda e agora chegou a minha hora preferida que é a hora de finalizar com as esferas bem ali ó colocando o palito de dente nas esferas de chocolate pra ficar bem presinha é gente essas esferas eu já mostrei aqui no canal tá no vídeo anterior se você não viu ainda vai dar uma olhada que eu mostro pra vocês como que eu fiz tá e aí eu tô dando um acabamento nela então eu venho com o pó de decoração que tá ali dentro da bombinha e venho passando um pouquinho na na bombinha não na bolinha né na esfera terminando de dar uma pintadinha nela até porque ontem eu só fiz esse processo ali pra adiantar mas o acabamento final mesmo eu estou colocando hoje tá e aí eu venho ali com o palito de dente dou o acabamento na na esfera coloco o palito de dente na esfera e venho colocando ali no meu bolo tá gente vale lembrar que é importante você avisar sempre o seu cliente né que tem o palito de dente segurando a esfera e é sempre importante você também colocar o palito de dente pra segurar a esfera pra ela não cair do seu bolo tá aí como era pro Pedro quem ia cortar o bolo era eu então não tinha problema nenhum eu tava ali de olho e avisando o pessoal que né tinha palito de dente e aí ficou assim gente eu tô só prestando atenção naquela louça ali atrás que tá me incomodando tanto mas vida real né galera acontece gente sério um minuto de silêncio pra essa beldade tudo bem que o cenário não está ajudando muito que tá tudo bagunçado mas olha esse bolo que coisa mais linda ainda falta aqui a parte de papelaria tá aqui é básica só vai vir um happy birthday aqui na frente e o nome dele talvez o happy birthday eu nem coloque vou ver na hora que chegar aqui que é só uma plaquinha né e aí eu vou ver aqui e eu vou colocar o nome dele né Pedro aqui em cima só isso também depois eu mostro uma foto melhor pra vocês porque mostro melhor no vídeo né porque aqui com esse monte de bagunça atrás não foca só no bolo mas ficou assim gente o que vocês acharam as esferas igual eu falei eu ensinei em um vídeo anterior tá bom agora eu vou colocar esse bolinho na geladeira e agora são deixa eu ver que horas são e agora são 9 e 2 gente eu vou esperar só a moça vir retirar esse bolo aqui o bolo anterior né que a gente fez primeiro pra ir buscar o topo então enquanto isso eu vou limpar essa baguncinha aqui né ó a louça e eu já vou deixar tudo arrumadinho gente já arrumei aqui essa loucinha né já lavei falta só essa daqui pra esquentar uma água pra limpar aquele chocolate enfim aí eu preciso guardar essas coisinhas também e depois eu preciso limpar esse chão que eu fiz uma zona gente com pó verde ó tudo sujo eu vou buscar o topo agora a moça veio retirar o bolo dela já eu vou buscar o topo e aí quando eu voltar eu termino isso daqui gente fui lá peguei o topo vou mostrar pra vocês é eu peguei dois topos tá um que é pro bolo de amanhã e o do Pedro o de amanhã eu já peguei hoje porque como hoje é sábado é e amanhã domingo sai o bolo cedo ai que fofura gente esse topo que coisa mais fofa e aí o do Pedro é esse aqui ó tem só o nome e o heavy body tá vendo vou colocar agora no bolo dele pra já deixar pronto gente assim ficou o resultado do bolo com o topo é eu gostei bastante eu fiquei pensativa se eu colocava esse aqui ou não mas eu decidi colocar e eu gostei do resultado assim ó chegar aqui mais próximo pra vocês verem o o estêncil as esferas enfim ficou assim ó o bolinho dele aí aqui agora o que acontece é eu vou mandar o bolo nesse nessa minha boleira lembra que eu falei pra vocês no vídeo anterior caso que aqui é uma boleira ó tá essa aqui é a parte do pé dela eu vou colocar esse aqui aqui eu vou prender ele nas bordinhas só pra ficar mais fácil de levar quem vai levar esse aqui é o Pedro gente eu tô aqui já preparando meu psicológico pra esse menino levar esse bolo enquanto eu dirijo mas tá bom e aí eu vou colocar aqui que aí fica mais fácil dele levar também ó gente ele vai ficar assim lá na mesa em cima da boleira aí eu já coloquei aqui já aproveitei e bati uma foto também porque olha como ele ficou bonito em cima dessa boleira gente vai ficar bem legal lá na decoração aí agora eu vou deixar ele dentro da geladeira obviamente não vou levar ele assim na boleira vou levar ele só aqui e aí eu vou deixar na geladeira gente arrumei a louça ali agora eu vou tirar o lixo e passar pano aqui no ateliê que tá todo verde olha isso aqui e aí depois eu mostro pra vocês simplesmente a pessoa que some do nada tava passando pano no ateliê e agora do nada parece se arrumando gente esse dia foi tão louco tão corrido que eu não tive nem tempo de falar gente estou indo me arrumar eu simplesmente posicionei a câmera e comecei a me arrumar entendeu porque sem tempo pra explicar o que eu ia ter que fazer porque tava muito corrido e aí é isso gente esse período aí que tava tudo certo já tinha limpado o ateliê já já tinha terminado o bolo do Pedro já tinha finalizado os doces também então eu peguei pra me arrumar e confesso pra vocês gente que esse foi um dos primeiros aniversários que eu não me atrasei inclusive fiquei muito feliz e orgulhosa de mim mesma porque dois dias atrás a gente tinha saído pra jantar no próprio aniversário do Pedro né que ele fazia dia 2 ele faz dia 2 no caso e no dia que eu tava gravando pra vocês era no dia 4 no próprio dia 2 eu não tinha me atrasado cheguei no horário e nesse dia aí também gente eu consegui chegar no horário vocês acreditam? eu sou a rainha do atraso né eu me atraso até pro meu próprio aniversário então quando eu vi que eu consegui chegar no horário eu não me atrasei eu fiquei muito feliz porque isso é um recorde pra mim entendeu um recorde mesmo até porque gente confeiteira é assim né confeiteira sempre se atrasa confeiteira nunca tem tempo pra se arrumar porque ela já esgotou todas as forças dela durante a produção e aí quando chega na hora dela se arrumar ela não tem força nem pra pôr uma roupa mas nesse dia meu filho eu dei a volta por cima eu falei assim ah mas eu vou me arrumar aniversário do meu namorado não vou sair daqui igual mais de agunça mas nunca nessa vida então é isso gente tava aí me arrumando fiz minha sobrancelha tava fofocando com a minha avó fiz minha sobrancelha passei minha basezinha chuchuzinha a base da boca rosa gente é perfeita sou apaixonada nela dura horrores e aí eu coloquei o meu blush chinelada porque eu gosto mesmo de um blush chinelada daqui a pouco ele ia sair tô me sentindo pelada sem os meus cílios que vocês não gostam então taca ali máscara de cílios e aí eu peguei esse pó aí de decoração da Fab que é o brilho né o brilhozinho e aí eu uso ele como iluminador gente sim uso como iluminador e isso aí é um arraso de brilhoso perfeito eu amo muito então eu uso ele mesmo como iluminador passei ali tava brilhando mais que holoforte e é isso tava quase pronta só tava colocando dando vida pros meus cílios que estão xoxos e capengas porque eu tô sem a minha extensão e sem cílios também porque eu acabei arrancando junto com a extensão gente já tô pronta eu vou tirar só esse arquinho porque me dá dor de cabeça a perna é minha cabeça e aí agora eu só vou me trocar né porque eu não vou com esse vestido esse vestido aqui eu só coloco depois do banho só pra me arrumar vou me trocar e eu tô assistindo todo o Nodeio Cris que eu sou apaixonada em todo o Nodeio Cris gente aí nesse momento antes de me trocar eu peguei pra escovar meu cabelo a minha escova secadora vocês tinham me perguntado no Instagram e eu tô falando aqui mas eu falei lá também é da Taif tá tô tirando aí 3kg de cabelo que ficou porque o cabelinho pra cair é o meu mas aí tirei uma peruca postiça e a minha escova secadora é a da Taif é a Style e é aquela oval tá não é a giratória e não é um outro modelo que tem também a escova da Taif que é uma que tem parecendo uns buraquinhos sabe gente a minha é a escova normal mesmo ela não é o rotatório que eu falei pra vocês mas eu gosto bastante dela pra secar o cabelo e atende o meu cabelo em si gente eu não sei pra cabelos mais grossos cabelos mais pesados cabelos cacheados como que ela fica gente vim aqui no espelho da minha mãe pra mostrar meu look tá bagunçado que minha mãe tava arrumando a cama hein vocês ignoram mas ó esse meu vestidinho de hoje eu vou esperar o peixe chegar aqui pra ele me ajudar a amarrar aqui atrás porque eu não consigo dar o nó direito aí ele é aberto aqui ó aqui na lateral ó assim e ele é comprido eu adoro o vestido longo ficou assim ele tem essa fenda aqui ó eu tô de chinelo ainda mas vou colocar a rasteirinha mas ficou assim gente o que vocês acharam? é do é da Shein esse vestido só preciso dar uma prendida aqui realmente porque ele tá meio largo a aqui né aqui na na parte de trás ó eu dei o nó igual a minha cara tá vendo? aí eu vou esperar o peixe chegar pra colocar pra mim pra não ficar com esse decotão aqui que tem que tá mais presinho aqui ó tá vendo? que tá largo mas é isso o que vocês acharam? a confeiteira de manhã nem parecia mesmo né gente quando a gente se arruma confeiteira se arruma a gente vira outra pessoa é sempre assim vem bal é sempre assim né gente quando a confeiteira se arruma ela não parece nem que tava lá de manhã toda lascada no trabalho nossa fantasma toda lascada no trabalho nem parece a mesma pessoa porque a gente muda né é incrível é eu separei também esse casaquinho aqui ó porque tá um ventinho então se ventar muito e ficar muito frio eu coloco o casaquinho por cima eu ia passar pra firme agora gente mas não vou passar eu vou passar mais próximo do horário de ir se bem que o Pedro já tá vindo já mas eu vou passar quase saindo já e eu vou colocar aqui minhas pulseirinhas tô tentando fechar a pulseira na verdade aí coloquei essa aqui que é da a Life da Vivara e tô caçando um brinco não tenho brinco gente cadê meus brinco? ah meu anel de 15 minha aliança e esse brinquinho eu adoro brinquinho pequenininho assim ó fica super tchutchuco vou colocar o brinquinho também e como tá com esse decote meio que decote aqui assim na frente eu vou colocar um ai meu Deus será que brindeu? eu vou colocar gente um um colarzinho também só um pontinho de de luz ai que não entra ai agora eu vou colocar um colarzinho que eu falei pra vocês que é tipo um pontinho de luz ó combina bastante também com com o colarzinho tá vendo? e isso gente ai tem que passar desô esqueci do desô também pronto agora eu vou o que que eu ia fazer gente? passar tesourante lembrei pronto gente agora é só esperar o Pedro chegar pra ele amarrar o vestido e ai antes de sair eu passo meu perfume eu vou passar o morangão o Pedro não gosta do morangão porque ele é muito doce né é o My Way do George Armani perfeito 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 é o melhor perfume da minha vida juro sou apaixonada nele e o Pedro não gosta porque ele é muito doce mas né vou passar mesmo assim agora eu vou esperar o Pepe chegar e ai quando ele chegar ele amarrar o vestido pra mim e ai eu vou pra lá ai gente esqueci de avisar o Pedro já passou aqui já levou o bolo tá então ele já levou o bolo com o meu sogro e ai quando ele chegar a gente só vai pegar as coisas que faltam que são os docinhos e falta também tentando lembrar é o docinho e os mini pudins que tá na geladeira ai a gente vai levar só isso tudo bem? sim tipo nesse momento eu tava falando pro Pedro gente que eu tô gravando um vlog ele vai aparecer em alguns alguns momentos da gravação que ele não gosta muito de aparecer né aí tem que tem que ir ir sondando a pessoa vai chegar devagarinho vou gravar um pouquinho você mostra? corta minha cabeça só aparece o barbicha ele vai amarrar o vestido agora pra gente poder ir né que ai eu vou passar o morangão vou passar o morangão pra gente poder ir e ele vai arrumar o vestido pra mim baunilha ai enxacana a cozinha eu vou sair da sua eu vou passar o morangão e eu vou passar o morangão eu vou passar o morangão pra gente poder ir eu vou passar o morangão para gente poder ir Se inscreva no canal Vou passar o morangão Gente, vou levar as coisas pro carro Porque se eu atrasar eu levo Hum, xingo Porque eu falei que eu já estava pronta Mas realmente eu já estou pronta O gato tá escovando o dente Eu vou pegar as coisas pra ele levar pro carro Que eu tenho que pegar o... Vou pegar as coisas aqui pra ele levar pro carro Que tá aqui Que aí eu vou pegar O pudim pra colocar no colo dele Então quando eu chegar lá eu mostro mais coisas Porque agora tá corrido e eu não posso ficar enrolando Gente, a gente já tá aqui no salão Eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês Mas foi o mesmo salão que eu fiz no aniversário A gente gosta muito daqui Que é o condomínio do primo do Pedro Ali tem a churrasqueira O salão aqui Aí a gente vai ficar mais lá, né? Só se realmente choveu alguma coisa do tipo A gente vem pra cá Aqui o pé Tem as coisas de mercado que ele comprou, né? De descartável Enfim, isso aqui é o que sobrou do ano passado Eu vou pegar algumas coisas pra usar aqui agora Coisa do Palmeiras, enfim E aí eu vou colocar as coisas aqui na mesa agora Vai ser coisa bem básica, tá? Tô tirando aquelas cadeiras ali E vou colocar as coisas aqui Mas sem muito enfeite, nada Só uma mesinha básica Gente, distribuí os bolos aí Os bolos não, os docinhos aí Com os pudins também Algo bem basiquinho, tá gente? Esses docinhos aí eu já tinha feito aqui com vocês Tem vídeo aqui no canal, tá? Menos do de café O de café você encontra dentro do meu ebook de brigadeiros O link tá aqui na descrição Mas os outros, a grande maioria, vocês encontram por aqui, tá bom? E ficou assim a mesa Eu gravei só realmente nesse primeiro momento, gente Que eu tinha arrumado aí Mostrando pra vocês Eu tinha comprado essas tagzinhas também de docinho Coloquei o bolo na mesa Ele ficou lindo O Pedro super conseguiu levar ele, né? Sem danificar nem nada E aí quando começou a chegar os primeiros convidados Eu coloquei o bolo na mesa E ele ficou, gente Praticamente a tarde inteira, tá? Eu coloquei ele na mesa Era mais ou menos umas duas horas A gente foi cantar parabéns Era aí por volta de... Sete horas, talvez? Oito horas? Acho que era mais de oito horas E o bolo se manteve inteiro, tá? Inteiro, lindo e perfeito Gravei um pouquinho da festa pra vocês Esse daí é o Elvis Pra quem não conhece É o cachorro do Pedro Esse neném gostoso Imenso, gostoso E aí o meu sogro Se acabando com a minha cunhada Porque meu sogro Pra dançar, meu filho Batou Fez um batuco E meu sogro tá dançando E aí esses são os meninos Que estavam lá na Na comemoração do Do aniversário do Pedro Que é o pessoal do Versão Brasileira Eles sempre estão ali Em basicamente todos os aniversários Porque a gente sempre chama eles Eles sempre dão umas animadas É bem legal E gente, meu cunhado E eu precisei gravar isso pra vocês Meu cunhado pegando o Elvis no colo O Elvis é imenso, gente De mês, tem acho que uns 50 quilos Esse golden maravilhoso No colo do meu cunhado Aí basicamente já era Final de festa Eu fui de mansinho ali No meu chamego Porque igual eu falei pra vocês Ele não gosta de aparecer muito Então mal mostrei o Pedro Por causa disso E aí, gente Guardei um pedaço de bolo pra mim Porque se eu não tivesse guardado Eu e o Pedro não tinham comido Porque o povo demorou esse bolo Só sobrou esse pedacinho aí pra gente Gente, eu tô em casa Assim, eu tô podre Destruída Agora são 10h55 Pelo que eu tinha visto A gente acabou de chegar Vou tomar um banho Tira essa maquiagem E deitar Porque eu tô podre, gente Mas foi muito gostoso Não gravei muito pra vocês lá Até porque Quis aproveitar um pouquinho, né E aí eu mostrei Só o pouquinho lá pra vocês Mas então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foi um vídeo mais completo, né Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like aqui embaixo Pra mim E seu comentário me falando O que você achou desse vídeo Me segue lá no Instagram também Que o link tá aqui embaixo Na descrição E é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau